Queda das temperaturas e ventos fortes em Santa Catarina Olá pessoal, a entrada de uma massa de ar frio provoca um declínio nas temperaturas a partir da noite desta terça-feira No amanhecer da quarta, dia 19 de abril, as mínimas ficam abaixo de 10 graus do oeste aos planaltos e se aproximam de 0 grau nos pontos mais altos do Planalto Sul, Meio Oeste e Planalto Norte A condição do frio se estende até sexta-feira Principalmente nessas regiões, fique atento com os mais vulneráveis, como idosos, crianças, enfermos e moradores de rua Abrigue também os animais domésticos nas noites mais frias No litoral, também se observa uma queda das temperaturas, mas com menor intensidade As mínimas marcam de 7 a 14 graus no período No decorrer da quarta-feira, a formação de um ciclone no oceano provoca fortes rajadas de vento Ao longo do dia, os ventos sopram de oeste e marcam valores médios de 30 km por hora Mas podem ocorrer rajadas de até 80 nas áreas mais elevadas e entre 50 e 70 nas demais regiões do estado Os ventos persistentes também aumentam a sensação de frio na tarde da quarta-feira Em caso de ocorrências, ligue 199193 Da Defesa Civil de Santa Catarina, Meteorologista Caio Guerra Defesa Civil, somos todos nós!